Shalom, meus amigos e irmãos. Temos uma grande novidade para compartilhar. O nosso grupo no Telegram está oficialmente aberto e pronto para receber todos vocês. O nosso grupo no Telegram se chama Guerreiros de Yeshua. E o objetivo é simples, mas poderoso, formar a tropa de elite de Yeshua aqui na Terra, pronta para a batalha espiritual. O símbolo do nosso grupo é uma espada inspirada em Efésios 6, em que Shaul Paulo fala sobre a armadura de Elohim e a importância de estarmos preparados para a guerra espiritual. Em Efésios 6, 17, lemos E segurem a espada da Ruach, do Espírito, que é a palavra de Elohim. Essa espada é a palavra de Elohim e é com ela que lutaremos as batalhas espirituais. O link do nosso grupo no Telegram está na descrição deste vídeo. E por que criamos esse grupo? Sabemos que muitos de vocês estão desiludidos com o sistema religioso atual, mas ainda desejam servir ao Eterno com um coração puro. Talvez você tenha se sentido enganado por falsos mestres, ou talvez sua vida física e espiritual esteja um caos. Ou você não encontrou uma congregação onde se sinta à vontade, mas quer ter uma comunhão verdadeira. Diante desses problemas, nós temos a solução. O Guerreiros de Yeshua, nosso grupo no Telegram, é para você. E o que você vai encontrar nesse grupo? Aqui você terá acesso a estudos exclusivos, orações e comunhão verdadeira com irmãos sinceros, de todas as partes do Brasil e do mundo. Nós acompanharemos você espiritualmente, e você irá mergulhar na fé original de Yeshua e de seus discípulos, dentro do contexto judaico das Escrituras. Sem distorções. Sua conexão com o Eterno será renovada de forma sobrenatural. Saiba, você não está sozinho nessa jornada. Inúmeros irmãos já fazem parte do nosso ministério e podem testemunhar como nossas orientações têm transformado vidas, tanto no campo espiritual como no campo material também. E agora é a sua vez de vivenciar essa transformação. Você não será mais um espectador. Você irá ingressar na minha família. Você ingressará na minha família, que é o povo de Israel, testemunhando Yeshua. E como participar? Entre agora para o grupo Guerreiros de Yeshua, link na descrição deste vídeo, e você poderá se juntar a nós nesta caminhada. Inicialmente, os comentários estarão desativados para garantir que todos conheçam as regras e a ordem seja mantida. Mas, em breve, vamos liberar a interação entre vocês. Em um outro momento, com a orientação e a permissão de Hashem, vamos abrir vagas para a Operação Talmidim, que é o nosso braço de discipulado, estudos profundos e avançados, comunhão, oração, transformação pessoal, resolução de suas dúvidas pessoais e aconselhamentos que eu realizo para os nossos Talmidim, dando a orientação espiritual adequada. E tudo isso é feito na Operação Talmidim por meio de uma plataforma online com vasto material. E o grupo do Telegram, Guerreiros de Yeshua, é a sua porta de entrada para algo profundo, e que terá maior profundidade ainda na sua vida quando você ingressar na Operação Talmidim, que tem todas as ferramentas que você precisa para o seu crescimento espiritual e o seu crescimento terreno também. Não deixe essa oportunidade escapar. Este é o seu momento. A hora é agora para você reivindicar a sua bênção. Você tem dentro de si o poder para transformar a sua vida. E o Eterno está pronto para mover o sobrenatural em sua direção. Esta é a sua chance de se conectar com algo maior, algo profundo que pode impactar todas as áreas da sua vida de maneira que você jamais imaginou. Não espere mais. Tome a ação e a decisão agora. O link para ingressar já está na descrição deste vídeo. Junte-se a nós e comece a jornada de transformação hoje. Junte-se a uns dedicados. Obrigado.